E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 online com mods Antes de começar o mapa Anel de Fogo, deixa eu mandar um salve pro Vini Bernardino, pro Suave, Penanguin, pro RJBF Para o Yawr e para o Banana Hacker, velho, eita, mas o Banana Hacker é bizarro, hein pessoal? Enfim, estamos então prontos para essa corrida, cara, é a primeira corrida que eu vejo que ela é especialmente, enfim, não especialmente feita Mas ela é melhor rodada no modo primeira pessoa, jovens Pois é, então já que o criador do mapa recomendou, a gente vai jogar ela em primeira pessoa Ela se chama Anel de Fogo, eu acho que ela deve simular um Anel de Fogo em algum momento, não sei quando, mas simula E aparentemente a gente já tem que começar... Ai, cacete, eu já comecei errando feio, errando rude Porque eu comecei meio torto, eu não tinha saído no turbo, né? Mas tudo bem, vamos lá Ai, 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 por que que tá morrendo pro lado? Que filha da mãe, velho? Peguei, beleza Puta, jogar essa aqui em primeira pessoa vai ser, tipo, impossível, tá ligado? Mas tudo bem, vamos lá Eu não sei por que que ela é melhor em primeira pessoa, mas vamos testar, né, jovens Lembrando, o link vai tá aí na descrição pra vocês que tem o Xbox 360 ou o Xbox One E se você gostar do vídeo, não esquece de variar, né? Deixando aí o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo E aqui está... até onde eu entendo esse é o Anel de Fogo do mapa Tipo, por que que ele é melhor em primeira pessoa? Eu não faço ideia Mas é isso aí, cara Ele, na verdade, é bem pior, né? Porque depois de estombar essa bodega é impossível Mas tudo bem, eu não entendi por que, a gente vai dar mais uma volta E é isso aí, bom, é legal, o salto é maneiro e tal As campas são bem feitas, já começa num... Como é que é o nome? Num loop, né? É, tipo, legal já começar no loop Mas enfim, eu só não entendi muito bem Ó, vai dar uma volta já, ó É, então vamos posicionar bem e tal É, são três voltas bem curtinhas O Anel de Fogo absolutamente é esse Ah, tá, porque também deve ser muito irado fazer isso aí Se bem na hora que você for fazer o salto e tiver um cara no... No bagulho, né? Vai ser animal Pois é, e eu recuperei as posições, hein, jovens? Também tá aqui bem Vamos lá Aqui tá o super salto para o Anel de Fogo Tem também o fato de que o sol se põe logo atrás de mim, tá ligado? Isso deixa tudo muito mais irado também Deixa eu tentar posicionar direitinho aqui o carro para não rolar dessa vez Boa, garoto! É muito difícil, velho Ah, é por isso, é por causa que o sol se põe Ahn... A ideia é boa, o mapa é bem feito, tá? É diferente, né? Diferente, vem com a gente, eu quero ver geral pirar Referências a funk, meu Deus Meu Deus, Patífico O que tá acontecendo com você, cara? Quem é você? Volta 3 de 3, pessoal Estamos indo razoavelmente bem Bem razoavelmente, né? Mas tudo bem Eu acho que eu vou tentar trapacear no Anel de Fogo Como que é trapacear? Não precisa fazer aquele super salto Porque não tem nenhum checkpoint lá no alto, certo? Então o que eu vou fazer, jovens? Ou se... Eu não... Quer dizer, eu não vi, né, se tem Ahn... Tem... Não, tem um sim Pera aí Dá mais pra fazer isso aqui, ó Bem devagarzinho Peguei já o checkpoint, ó Não precisa ir muito rápido Apesar que quanto mais rápido, mais pra frente Mas também mais tempo no ar, né? E agora vamos ver se eu consigo alcançar aquele cara ali Mas, mano... Sem chances O maluco disparou na frente, velho Caraca Eu tô tentando fazer as curvas sem frear Pra ganhar velocidade E estamos finalizando então aí a pista O Anel de Fogo, galera O Anel de Fogo era só por causa que o sofre No PC Essa bagaça Vai pegar fogo Eu garanto pra vocês Enfim, pessoal O pagamento da pista é quase 5 mil dólares Pro cara que ganhou E cerca de mil RP também Para o primeiro colocado Gostei do mapa É divertido, é diferente É muito curto Então, talvez seja legal até você fazer corrida GTA Com seus amigos e tal É sempre uma possibilidade Beleza? E se você gostou, então não esqueça de avaliar o vídeo Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Deu sorte nesse vídeo Mas em todos os outros Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!